E aí galera que assistiu o meu canal, tô de volta, pra quem não me conhece eu me chamo Diego Pereira e hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, tá? E é o seguinte galera, esse é um vídeo mais, é um desabafo na verdade pra quem não viu né, o meu canal foi hackeado agora no dia 30 do 12 de 2021, isso mesmo praticamente no penúltimo dia do ano, praticamente não, no penúltimo dia do ano na verdade né o canal foi hackeado, mas graças a Deus como vocês estão me vendo agora, consegui recuperar esse vídeo né, eu vou falar um pouco pra vocês o que ocorreu e quem teve o canal hackeado também eu vou passar pra vocês o que eu fiz, tá? Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já clica no gostei porque me ajuda demais na divulgação do canal e vamos lá é... como ocorreu né, o meu canal ter sido hackeado é... a gente né, que trabalha com YouTube, pra quem não sabe isso né, que trabalha com YouTube a gente recebe algumas propostas né, comerciais pra gente fazer alguns tipos de trabalhos, divulgações no nosso canal, tá? E numa dessas né, a gente recebeu, aliás, eu recebi né, essa proposta por e-mail e já estava negociando essa proposta, geralmente essas propostas vem em inglês né, e são bem atrativas realmente, tá? é... a proposta inicialmente era de um navegador de internet pra fazer divulgação desse navegador eu não vou citar nomes tá, mas é um navegador bem conhecido e eles utilizam dessa forma pra gente acabar acreditando que aquilo é verídico né acaba trazendo uma maior confiabilidade do que a gente tá sendo, que a gente está, aliás, tratando né e nisso, é... esses hackers, eles utilizam né, é... de links né, que eles disfarçam até esse link inclusive, vou abrir pra vocês, esse link que eu cliquei era um PDF mas na hora que você clica nesse PDF, ele abre um negócio que não tem nada a ver com o PDF né é literalmente um vírus disfarçado né, não sei como eles conseguem realmente fazer isso mas é algo bem bizarro eu ali, avaliando essa proposta, acabei clicando em um link e quando a gente clica nesse link, eu percebi que era um vírus realmente porque demorou pra abrir o arquivo, e um PDF, pra quem não sabe, ele é muito leve, tá? então eu já estranhei dali cancelei o download literalmente, mas acredito que isso não interferiu em nada depois já joguei um antivírus no meu computador, porque não ameaçou em nada o antivírus não pegou isso e aí, tudo bem, cancelei, excluí o arquivo né e... no outro dia, né, no dia seguinte por volta de meio dia né isso eu fiz a noite na verdade né, acho que eram as 10 da noite e no outro dia, por volta do meio dia e meio do nada, aparece no meu celular a notificação que a minha senha tinha sido alterada verificação em duas etapas né, pra quem tem conta no YouTube sabe que é importante foi alterada, e meio de verificação, os caras alterou tudo em menos de um minuto então, ali eu já fiquei em choque falei, cara, meu canal foi hackeado e pra mim não ia ser hackeado porque quando eu vi que o negócio era estranho eu acabei que meio que clicando né, pra cancelar mas eu acho que não resolveu o problema e o vírus já tinha sido instalado no computador então, é... entrei em desespero ainda mais que era praticamente o último dia do ano era dia 30 né aí eu falei, agora ninguém vai conseguir resolver o meu problema eu fiz o seguinte, comecei a pesquisar vários vídeos que inclusive, eu vou deixar o link do vídeo aí que me deu a dica que eu vou passar aqui, eu não tô lembrado agora do nome do canal mas eu quero agradecer por ter passado essa dica porque me ajudou demais e agilizou muito o processo vou deixar o link desse vídeo aí na descrição e em forma de agradecimento por essa pessoa ter feito esse vídeo aí tá bom? eu só não me lembro agora, peço perdão pra pessoa então, comecei a assistir vários vídeos ali e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? e a única forma que foi rápida e eu consegui resolver que eu achei até incrível na véspera do ano novo foi entrando no Twitter vou passar essa dica pra quem teve o canal hackeado entra no Twitter e faz a seguinte postagem meu canal foi hackeado me ajuda aí você coloca arroba Team YouTube coloquei isso me responderam a equipe lá do Team YouTube me respondeu rapidamente me deu todo ali o suporte e no dia primeiro, no dia seguinte eles já me mandaram um link pra recuperação do canal então você acaba ali que eles mandam um formulário pra você preencher com suas informações pra ele saber realmente se é você mesmo que quer recuperar a sua conta então, com certeza você vai ter as informações você precisa ter o ID do seu canal obviamente, eles pedem a localização onde você costuma mais acessar e obviamente, como a gente tá no Brasil esses hackers costumam ser de outros países então a gente não vai ter muito problema ali pra recuperar então galera, graças a Deus eu consegui recuperar o meu canal não perdi inscritos fiquei bem preocupado pensei que meus vídeos tinham sido excluídos na verdade os vídeos estavam bloqueados eu desbloqueei fiz a limpeza lá no canal alteraram capa alteraram foto do perfil mas eu já consegui recuperar e já está tudo funcionando normalmente então aproveitando que o ano está iniciando esse ano de 2022 vai vir muito conteúdo novo aí pro nosso canal então não deixa de se inscrever se você não é inscrito se você está vendo esse vídeo pela primeira vez já se inscreve ativa o sininho de notificações que vem muita novidade por aí quero agradecer também a todos os meus inscritos aí que acompanham o meu trabalho e graças a Deus o canal está de volta então galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui tamo junto até a próxima valeu falou é nóis